Música Presidente da República, lá preocupa quando a eleição do Comissário Fon também considera que é politizado. O Parlamento Nacional continua a guia a eleição do Comissário Fon Comissão Anticorrupção. O governo submete em fevereiro, a presença do deputado sirianiano e a plenária continua na prensa e coro em rir a atual eleição. O Baquistão se fez estar preocupado, não considera a política bem mal entre o representante povo sirianiano e o Parlamento Nacional não há função cac-nian durante o imparcial politizado. O senhor Alcântico tem um preocupado voto. E também o mecanismo é o guia. E depois a preocupação do voto, nós temos uma mão, 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 um setor de justiça politizado. O setor de justiça, o Bucadé, é o CNRT. O Bucadé é o governo do Mão Bolsonaro. O problema é a corrupção, o Bucadé, é o CNRT. O caso do Roma, o Bucadé, é o consenso do CAC. O Bucadé é o CAC, o Bucadé, é o CNRT. Portanto, é um entusiasmado setor de justiça. O senhor Alcântico tem um entusiasmado setor de justiça. O senhor Alcântico tem um entusiasmado setor de justiça. De algo conto ao PLP para reta a maioria forte. Por lei, atual a eleição para o comissário Fonkak, deputados, presidente e a plenária tem que prensa dois terços, que é o equivalente ao deputado Ratnul Resin Sia. Agostinho da Costa, Derex Menes, Gemento.